Você mora aqui em São Paulo, quer uma super picape e muito dinheiro por apenas 2 reais? Então vem com o São Paulo da Sorte, aqui você não concorre com o Brasil todo. Apenas com o São Paulo é muito mais fácil de ganhar. Neste domingo por apenas 2 reais, eu disse 2 reais, tem uma incrível Toro Endurance. É a picape mais desejada do Brasil e ainda tem muito, muito dinheiro. Comprando este título você pode contribuir com o Instituto Ronald McDonald. Picape e muito dinheiro é com o São Paulo da Sorte. Aqui custa pouco sonhar.